Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Cris, trazendo mais um vídeo para o canal Dica Master. Hoje galera, eu vou fazer um teste aqui, que acabou me surgindo uma dúvida aí, falando com um amigo aí de internet, que eu acabei até conhecendo através aí do canal, né? A gente conversa pelo Instagram e pelo WhatsApp, e aí ele estava falando para mim que ia pegar uma placa para jogar o Geishimpact, né? E aí me pediu dicas, mas o orçamento dele era um pouco abaixo, assim, das placas que eu estava indicando para ele. E ele viu lá, né, que uma GT 1030 rodava esse jogo aí, pelo menos aí no mínimo, né? E aí me surgiu a dúvida se eu conseguiria rodar esse jogo aí na minha placa Onboard. Minha placa Onboard é a Intel Graphics 630, né? Do i7, 7700K. Então galera, a dúvida é essa, eu já fiz o teste, né? Consegui rodar, né? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, né? Algumas coisas, assim, que faz com que eu consiga rodar tranquilamente esse jogo, né? Porque a Intel HD Graphics 630 vem também no i5 também, né? Enfim. Mas algumas coisas fazem uma diferença aí, né? Eu estou aqui, ó, vou rodar em 4K, tá? Resolução aqui 4K. Aqui, como eu disse, ó, Intel HD Graphics 630. E aí, as questões aí que faz ajudar a rodar o jogo. Às vezes você pode pegar um Intel HD Graphics 630 do i5 e não rodar tão legal igual eu vou rodar aqui no meu, porque é um i5, é um processador inferior ao meu, que é um i7, né? Outra coisa aí que vai dar um impacto também é a memória, né? Eu tenho 16 GB de memória, então o sistema está compartilhando aí 8 GB, né? Então a Intel Graphics, ela tem 128 GB aqui de memória dedicada, mais uns 8 GB aí de memória compartilhada. Então isso ajuda bastante. Então às vezes se você tiver aí 8 GB, ele vai compartilhar apenas 4 GB. Pode ser que rode, né? Ou pode ser que rode não tão legal. Se você tiver apenas 4 GB e a Intel HD Graphics 630, já não vai rodar legal, porque ele vai pedir memória compartilhada e você tendo 4, no máximo que vai compartilhar é 1 GB. E o sistema vai ficar com 3, então vai acabar dando lag essas coisas, né? Então é mais essas dicas assim, que eu quero dar nesse vídeo aqui, né galera? Essas explicações aí, para ficar mais claro aí para a galera aí que está tentando rodar com a placa on-board. Então é essa aqui, a minha configuração é um i7, 7700K, tem 8 GB aí de memória, 8 GB não, desculpa, tem 16 GB de memória DDR4, frequência dela é 2400K, eu vou deixar tudo detalhadinho aí na descrição do vídeo, tá galera? Mas aqui falando mais um vídeo. Então é isso daí galera, o teste hoje vai ser da Intel HD Graphics 630. Mostrar aqui para vocês, aqui tem o site oficial do jogo, onde você pode baixar o jogo, ele é grátis. E aqui tem as especificações, recomendado aqui, né? Ele vai rodar no Windows 7, o 8.1 e o 10, né? Aí é recomendado, ele pede um i7 ou um AMD equivalente, 16 GB de RAM e uma GTX 1060 de 6 GB ou superior, né? Ou aí no caso também um AMD equivalente. Os mínimos galera, aqui ó, o sistema são os mesmos, aí pede um i5 ou um equivalente, 8 GB e a GT 1030 ou uma superior, que é o que o meu amigo tem, né? Detalhe que ele não tem 8 GB, depois eu vou perguntar para ele como que ele está rodando o jogo, se está rodando legal, se eu não me engano ele tem só 4 GB, e aí pode dar uma diferença no desempenho também, né? Então vamos lá galera, já falei bastante, né? Vou rodar o jogo, vou pular abertura, essas coisas todas eu vou direto para o jogo, para vocês verem aí como que está rodando aqui na HD Graphics aí, 630. Então vou usar o MSI AFT Burn para poder aí capturar os frames, para a gente ter uma visão melhor aí de como está rodando o jogo. Beleza galera, aqui eu estou dentro do jogo, né? E primeiro eu quero falar para vocês algumas diferenças que eu notei, né? Primeiro, como eu disse, eu tinha testado o jogo e eu estava rodando ali com 30 frames travado, né? Então eu ia ver se estava travado lá nas configurações, mas não estava. Eu estava com 47, né? A temperatura do processador, e a porcentagem de uso dele estava em 25%, né? Então eu coloquei ali para a gente medir o que? A temperatura, a porcentagem de uso do processador e os frames. Por que? Como a placa onboard da Intel é junta do processador, então é legal você monitorar isso para você não forçar muito o seu processador. Então, eu estava com essas porcentagens aí antes. Agora como eu estou rodando o Camtasia e o MSI AFT Burn ao mesmo tempo e o jogo, ali a gente já percebeu que a temperatura já está chegando a 60, 65. E o uso do processador já chegou até 90%, porque eu estou usando três coisas ao mesmo tempo. Então é para vocês terem uma noção aí do porquê que dá essa queda aí no desempenho. Se você estiver usando menos coisas, quanto menos coisas você estiver usando junto com o jogo, melhor ele vai rodar. Nesse caso aqui, a gente está dependendo da placa onboard, beleza galera? Então vamos lá. Eu vou aqui nas configurações mostrar para vocês. Usando o teclado, dá para usar o controle também. Vou aqui em gráficos, que é o que nos interessa. Estou em 4K, ou seja, se eu ver que não está rodando legal, eu mudo ali, diminuo a resolução também, diminuo a resolução, a qualidade de vídeo, essas coisas, para ter um desempenho melhor. Por exemplo, eu estou rodando aqui em 4K, aqui está em 60 frames. Eu vou fechar aqui o Vsync, para a gente deixar os frames à vontade. Dá umas coisinhas aí na tela, mas é mais para a gente ter as medidas dos frames ali, beleza galera? Aqui a resolução, ponto 1, e aqui as qualidades, a maioria está alto, né? A maioria está alto. Então, vamos jogar um pouquinho aqui, para vocês verem, ó, está dando bastante lag aí, né? Não está rodando tão satisfatório. Como eu disse, eu estou gravando, né? Com o Camtasia, então ele puxa memória também, né? Então, isso aí atrapalha um pouquinho o desempenho. Mas, como eu disse, se o desempenho não está legal, a gente vai lá, aqui, ó, configuração. Com, só para deixar claro aqui, galera, com o Camtasia, aliás, sem o Camtasia, eu consigo rodar no alto tranquilo, tá? Mas aí, eu vou colocar aqui, ó, no médio. Deixar tudo no médio aqui, para a gente ver se a gente já tem uma melhora aí, né? Vou anti-realize, vou dar uma diminuída também. Se no de vocês estiver, vou deixar sem desfoque na hora do movimento, que é uma coisa que pesa bastante. Vamos ver como que vai ficar, e depois a gente aí muda. Ó, já aumentou um pouquinho ali, já está acima dos 30, né? Deu uma melhora, mas ainda não é aquela melhora, né? Então, vamos lá mexer de novo. O interessante disso aqui, galera, é a gente conseguir rodar legal o jogo, né? Conseguir rodar legal o jogo. Vou pôr no baixo. Não. No baixo, tudo no baixo. Tem algumas coisas ali que tem muito baixo, né? Não, vou deixar no baixo. Vamos ver aqui. A gente vê ali que a porcentagem do processador está em 80% também, né? Agora já melhorou bastante. Então, quer dizer, está rodando junto com o Camtasia, então está puxando bastante aí, né? Vou botar o ponto da missão, é o Ctrl F, que é a hora que eu apertei, né? Então, é isso aí, galera. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou gravar um pouquinho aí, com o celular, para a gente ver como que fica aí, sem o Camtasia. Como eu disse, não vai ficar tão bonito, porque meu celular não é lá, essas coisas. Mas para a gente ter noção, beleza? Está rodando muito melhor agora, né, galera? Está rodando muito melhor agora. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Vamos pôr aqui no médio. Para a gente ver, mas está ali na faixa de 40, 44 frames, né? É uma boa taxa aí, dá para jogar tranquilo, ó. Vou deixar esses dois aqui sem, que eles são os que pesam bastante. Olha lá, não deu muita diferença. Continua rodando no mesmo tanto ali, né? Então, é isso aí, galera. Tem uma boa diferença ali, né? Deixa eu tentar sair da frente aqui, não sei se eu estou tampando também. A gente grava sozinho, né, galera? Sem ajuda, então é um pouquinho complicado para enquadrar as coisas e tudo mais. Mas, ó... Deu uma quedinha ali. Quando a gente corre, né? Dá aquela quedinha ali, ó. Fica entre 35, mas ainda acima de 30 já dá para jogar legal, né? Tem uma missãozinha ali. Deixa eu ver. Ó, a água. Ó. Temperatura ali está fixa, né? Em 60. E a porcentagem chegando a 75, né? Vamos ver aqui. Ó, na apresentação, ele chega a 60 frames, né? 50 ali. Fica alternando, né, galera? E eu vou colocar a qualidade no alto para a gente ver. Deixa eu... Não tem como pular isso aqui. Vou colocar uma missão. Vou... Aumentar mais um pouco a qualidade aqui. Vou deixar no alto. Para a gente ver, né? se vai dar uma diferença nos frames. Pressiona... Ah, tá. Ah, não deu diferença não, tá, galera? É como eu falei, ó. É... A resolução que toma bastante, né? Da memória, né? Então, como eu disse aí, galera, dá para jogar da hora. Deixa eu aumentar a resolução. Para a gente ver. E aqui vocês também conseguem ver a diferença, né? Entre... Entre... Rodando com o Cantasia e rodando sem o Cantasia, né? Ela deu uma queda, sim. Mas... Continua rodando legal. Mesmo em 4K aí. Está rodando ali entre 35 e 42 frames. É uma boa taxa. Né? Então, é... É isso aí, galera. O vídeo de hoje foi para... Mostrar um pouco desse jogo aí. Rodando numa placa um bojo. Né? Vou parar a gravação aqui do celular. Vou voltar pela Cantasia para ficar melhor o áudio, né? Voltando aqui, galera. Então, é isso aí, galera. É... Desculpa ter deixado o vídeo tão longo, né? Que eu falo bastante aí. Mas eu mostrei um pouco aí rodando aí junto com o Cantasia, né? Que serve até de exemplo para vocês. Como uma dica também, né? Se vocês forem rodar, vocês não tiveram uma configuração tão legal. Roda só apenas o jogo, né? Fecha navegador. Fecha tudo que você puder. Né? Se você tiver pouca memória RAM. Fecha tudo. Deixa só o jogo em si mesmo. Tá, galera? E isso vai ajudar um pouco aí. Não vai fazer milagre, né? Mas vai ajudar um pouco aí na... Desempenho do jogo. É... Reduzir resolução também ajuda. Tá, galera? Reduzir aí a qualidade gráfica. A gente vê que a gente reduz ali na hora do jogo. É... Ou aumenta. Não tem tanto impacto nos frames e tal. Né? E também não tem tanto impacto na qualidade. O jogo continua bonito. Né? Então... É mais lá... É... Dicas aí pra tentar ajudar a rodar o jogo legal. Né? É... Então é isso aí. Eu vou encerrar por aqui, né? Que eu já falei bastante. Né? Deixe aquele like se você gostou do vídeo. Deixe um comentário aí também falando aí que gostou do vídeo. É... Se você tiver alguma dúvida tiver algum problema fala assim Ah, eu tenho tal configuração será que vai rodar que não sei o que. Eu tento aí te explicar ou por que vai rodar ou por que não vai rodar. Como tentar te ajudar também. Né? Essa questão aí da... Da memória compartilhada também influencia bastante. Enfim. Deixa aquele comentário aí se você não for vídeo... É... Se você não for vídeo... Vídeo você não era. Se você não for inscrito... Caramba! Se você não for inscrito se inscreve aí no canal. Beleza, gente? Já tô me confundindo todo. Vou encerrar por aqui. Até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau.